Hoje ocorreu o encerramento do curso presencial de pintura em tecido, promovido pelas colégios. A carga horária das aulas teve duração de 20 horas. Quanto mais eu aprendo, mais eu gosto de aprender. Essa foi a motivação da dona Terezinha Maria de Jesus Almeida, de 70 anos. Moradora da região da Piau, ela aproveitou a estadia na cidade para cuidar da saúde e se inscreveu no curso para agregar valor a outros tipos de artesanatos que produz. Estou gostando e é muito, só estou achando pouco tempo. Queria mais tempo para poder aprender mais. Eu trabalho com fibra de bananeira, faço papel da folha da bananeira, faço bolsas e outras derivadas da folha da bananeira, direto. E também faço tapetes, faço folhas de EVA, faço cestas de folha de buriti, da palha do buriti e outras mais. Por conta da aceitação, o curso deve ter continuidade. Hoje é o último dia, a gente está vendo que ainda tem bastante gente. As pessoas vieram, estão finalizando os trabalhos, estão finalizando o que foi aprendido para eles terem o material deles. Um curso que foi bem aceito, bem procurado e a gente já está pensando no próximo. Mesmo sendo um curso básico, a turma já saiu produzindo bonitas peças. O curso ministrado aqui foi o básico da pintura, né? Eu resumi o máximo que eu pude para que elas pudessem ter aproveitamento. Então, para uns vai ser mesmo só um momento de terapia, né? E outras, elas poderão se aprofundar mais em outros cursos e fazer disso uma renda, né? Porque é muito bom, eu trabalho com pintura, é um conjunto de tudo, né? Da terapia, do que você faz para vender, uma renda extra, né? Então, é muito bom. O curso de pintura em tecido teve cargo horário de 20 horas com certificação. Os certificados estão disponíveis na plataforma da Escola do Legislativo, no endereço escolegisrr.com.br, na opção Certificado.